Os moradores de uma comunidade no bairro do Feitosa, eles bloquearam a principal via do bairro para protestar contra os valores altos que estão chegando na conta de energia. No local, há muitas pessoas que vivem com um salário mínimo e não sabem como é que vão pagar valores acima de 400 reais. Vamos saber os detalhes? WT foi até lá, escutou a população. WT... O protesto na manhã desta sexta-feira na avenida Governador Lameia Filho, aqui no Feitosa. O trânsito está parado em ambos os sentidos, para quem vai no sentido terminal rodoviário e para quem também vai no sentido barro duros. Seu Jorge, qual o motivo desse protesto? O nosso motivo aqui desse protesto é sobre energia, que está chegando uma energia muito cara para a gente aqui na grota, que nós moramos na grota. Estão cobrando uma taxa de iluminação muito caríssima, que nós não temos iluminação aqui na grota, eles estão pagando. Porque aqui está chegando 66 reais de iluminação pública, sem a gente ter. Tem 44 no outro talão, sem ter iluminação pública. Aí nós tomamos aqui a luta para ver se a Equatorial chega aqui para conversar com a gente, para resolver esse problema da gente aqui na grota. Que a gente, trabalhador, ganha pouco. Para pagar um absurdo desse, de energia, não tem condição. Aí nós estamos todo mundo aqui reunido para chamar a Equatorial para conversar com a gente, vocês já viram, para a gente entrar em acordo. Há quanto tempo essas contas estão chegando nesses valores? Mas a minha está em duas contas aqui, dois meses. Chegou essa energia aqui desse absurdo aqui para a gente aqui, entendeu? Aí todo mundo aqui é revoltado. Tem de 600, 400, 300, que vive da Bolsa Família, né? Para você ver a situação da gente. Está vindo taxa de 75 reais, que a gente não tem condição. Tem muitas mães que moram aqui nessa comunidade, que vivem de faxina para sustentar os seus filhos. Então, senhor governador, senhor prefeito, será que o senhor sustentaria a sua família com o nosso salário? Nós temos crianças aqui. Será que vamos tirar o alimento sagrado da nossa mesa para pagar energia? Não merecemos isso. A pista não vai ser. A gente não vai permitir que ônibus, que van, que passe nada enquanto a nossa vida não melhorar. Isso é uma injustiça. Uma injustiça. Nós somos pobres, mas nós temos dignidade. Os ricos valem mais que os pobres. Vanessa, quando você liga para a Equatorial, qual o recado você recebe? Eles falam que é o que a gente consumiu. Várias pessoas que trabalham, tirando registro, eles falam assim, moça, é um absurdo vim 600 reais aqui nessa comunidade. Ele disse que tem mercadinho na Ponta Verde, na Pajussara, que vem 300 reais, vem 200 reais. Um mercadinho. Como que uma casa com um quarto, dois vão, vem 600 reais, vem 400 reais, para a gente que somos pobres, que ganhamos um salário mínimo e tem muita gente desempregada? Vamos passar fome para pagar energia. O protesto continua acontecendo aqui no local. Tem a presença da Polícia Militar de Alagoas. Os moradores também aguardam a chegada do gerenciamento de crises para conduzir essa situação. A situação do momento é essa. A via interditada em ambos os sentidos. Os moradores reclamando sobre esses valores das contas de energia. do feitosa William Chavares. Muito bem, WT está aí. Então, as pessoas, logicamente, tiveram que fazer esse bloqueio, como eu digo sempre, para chamar a atenção, para que a discussão, para que as pessoas prestem atenção no que está acontecendo. Agora, veja bem, claro que quando se liga para a empresa, a empresa diz, não, foi o que você consumiu. A gente está lendo aqui o que você consumiu. Veja bem, uma conta de R$ 450, R$ 500, gente, é uma conta para quem tem ar-condicionado em casa, para quem utiliza três, quatro televisões. Eles moram na grota. Com certeza não tem nem ar-condicionado em casa. Então, realmente, os valores estão bem acima. Porém, isso tudo tem que ser averiguado. É melhor que reúna aí o representante e veja o que está acontecendo. Outra coisa, tem a tarifa social. Saber se essas pessoas entraram na tarifa social, que tem 60% de desconto, que também é importante. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação da Equatorial e estamos aguardando um posicionamento. Depois da chegada da nossa equipe de reportagem, aí eles foram ouvidos, colocaram a boca no trombone, se sentiram ouvidos, né? E aí eles liberaram a pista. A pista já está liberada para quem passa para essa região aí do Feitosa, que causou um trânsito terrível logo na manhã, logo cedinho hoje aqui, nessa sexta-feira. Porém, vamos continuar acompanhando e aguardando que a nota da assessoria de comunicação da Equatorial possa chegar aqui até o nosso programa, para que a gente possa ler a nota para vocês e até para explicar também aos moradores o que é que pode ser feito, o que é que eles podem fazer para entrar na tarifa social, que nós já trouxemos aqui essa prestação de serviço, e além de tudo, fazer uma inspeção nessa localidade. Porque, de repente, será que estão fazendo para não descer a grota, né? Os contadores lá, as pessoas que fazem aquela contagem, de repente, estão fazendo uma média? Porque, veja bem, a gente tem uma noção que de uma casa que tenha com muitos eletrodomésticos, né? E muitos eletroeletrônicos, pode-se chegar a R$ 500, R$ 600. Mas essas pessoas moram na grota. São pessoas que passam praticamente o dia todo na rua, voltam só para dormir, porque trabalham. Então, não pode estar uma conta de R$ 300, R$ 400, mas está acontecendo alguma coisa. Tem que averiguar o que é. Eles não sabem, eles não são eletricistas, eles não entendem. O que eles não podem é uma pessoa com salário mínimo pagar uma conta de R$ 400. Não dá. E mesmo que ele use o som, e o que mais as pessoas mais simples dão o som? A geladeirinha, que tem que ficar ligada o tempo inteiro, né? A TV ligada, o rádio, enfim. Isso, isso não daria R$ 400, R$ 500. Pelo menos é o que... A não ser que até realmente agora, então, estou até com medo que a minha conta venha R$ 5 mil, então. Que eu tenho dois filhos, eles usam chuveiro elétrico, mesmo num calor, digo, ah pá, chuveiro elétrico, uso o ar-condicionado, enfim, então... E a minha conta não dá essa média porque são o quê? Dois filhos, a esposa, as secretárias, então são cinco, seis pessoas em casa, tá? O tempo inteiro, porra do micro-ondas, sei o quê, tal, 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 tal. E essas pessoas não usam isso. Por isso que eu estou fazendo uma média, mais ou menos, estou de R$ 700, R$ 800, enfim. Então agora vai dar R$ 50 mil, se for dessa média que nós estamos vendo aí. Vamos continuar acompanhando e trazendo também essa nota, que fica aberto o espaço para que a Equatorial se pronuncie e conte o que está acontecendo. E resolva a situação. E orientar essas pessoas a entrarem na tarifa social para ter 60% de desconto e aliviar, então, a pancada de pagar a conta de energia, que não está fácil, né? Muito bem. E aí E aí